Você quer aprender como se usa corretamente um compressor de guitarra? Então fica comigo até o final desse vídeo, porque eu trouxe não um pedal, mas dois pedais incríveis para mostrar para você como utilizar corretamente esse tipo de pedal no seu setup. Salve, salve, guitarrista! Eu sou o Regis de São Silva, profissional da guitarra há mais de 20 anos e eu resolvi trazer aqui um comparativo entre um pedal super clássico de compressão, o Dyna Comp da MXR e o Lemon Squeezer da X-Vive, que é um outro pedal sensacional, mas com uma cara totalmente diferente. São dois compressores totalmente diferentes, mas que eles podem servir muito bem para aquilo em que você busca. Então é por isso que eu resolvi fazer esse teste, comparando esses dois pedais e mostrar as diferenças existentes entre esses dois pedais. E aí você pode tirar uma base e verificar se isso se aplica ao seu compressor que você tem aí no seu setup ou mesmo buscar adquirir um desses exemplares que eu estou demonstrando aqui. Mas antes de mais nada, eu preciso dizer que esse vídeo só está acontecendo graças ao apoio da Musical Systems em Blumenau, que é uma loja especializada em instrumentos musicais e você pode encontrar todo o showroom deles. Se você mora aqui na cidade de Blumenau e região, você pode vir pessoalmente aqui conhecer a loja, mas se você mora distante de outros lugares do Brasil, eu vou deixar aqui na descrição o site para você poder adquirir os itens totalmente online, beleza? Agora, para aí, antes da gente começar a comprimir tudo aqui, eu vou pedir para você comprimir o botão de like aí, deixa o like nesse vídeo, se você é novo aqui, se inscreva, ative as notificações para receber todos os vídeos aqui do canal, que eu só faço material filezinho para você. E não esquece de compartilhar esse vídeo no seu grupo de guitarristas favoritos, seja no WhatsApp, no Telegram, no Facebook, joga lá para a galera que muita gente vai aprender bastante coisa acompanhando o conteúdo aqui no canal. Fica sempre muita dúvida sobre como utilizar corretamente um pedal de compressão, isso porque muitas vezes o guitarrista não consegue perceber as diferenças, tá? A diferença é sutil, mas ela existe independente de você perceber ela ou não. Então, por isso, mais vale você ficar atento, você assistir esse vídeo até o final e entender para que serve cada um desses itens, para cada knobzinha do pedal, para que funciona, para que você não vai estragar o som, porque por mais que você não perceba, a alteração está ali. E depois, na hora que você jogar esse som no PA ou na gravação da sua banda, isso vai aparecer, vai ficar evidente. Então, é melhor você ficar aí comigo até o final e entender corretamente como se usa o compressor, beleza? Caso você ainda não compreenda para que servem os parâmetros do compressor, eu vou deixar um outro vídeo aqui na descrição, ou aqui nos cards também, onde eu já expliquei detalhadamente para que serve o ataque, o release, o threshold, o ratio e tudo mais, para que você não se confunda, porque aqui eu vou mostrar eles na prática, não vou explicar o que é cada um, eu vou apenas demonstrar o que cada um deles faz na prática, tá? Então, fica ligado e depois desse vídeo, assiste esse outro que eu vou deixar aqui na descrição, beleza? Vamos lá, então. Esses dois compressores são dois pedais que servem para a mesma função, mas eles são bem distintos em funcionalidade, né? Ou seja, a função final é a mesma, mas eles atuam de forma diferente. E é por isso que eu vou ter que explicar cada um dos controles para vocês, tá? Antes disso, quero dizer que eu estou utilizando aqui uma guitarra Fender Stratocaster, com captação Texas da Fender, no braço e no corpo, e na ponte, um captador Fast Track da DiMarzio. Essa guitarra está passando por esse compressor, o Lemon Squeezer, depois vem para o Dyna, e o Dyna está indo direto para a minha interface, onde eu estou utilizando lá uma simulação do amplificador Plex da Marshall. Cleanzão, tá? Então, ele está bem clean aqui. Captação do braço. Captador da ponte. Até interessante ver, porque o volume desses captadores já é diferenciado. Esse da ponte, ele vem bem mais sinal do que o Texas, né? O Texas, ele vem encorpado, mas ele tem aquela característica específica do single coil, que é aquele timbre mais estalado. Pois bem, vamos explicar aqui rapidamente o que cada um desses compressores tem nas suas características, né? Temos aqui, então, vou começar pelo Dyna, que é o mais clássico, né? É um compressor bem clássico, o Dyna Comp da MXR. Ele possui dois comandos somente, tá? Ele tem aqui o output, que corresponde ao level final, né? O que alguns compressores chamariam de make-up, né? Ou seja, depois do sinal comprimido, ele vai editar qual seria o volume final de saída. Isso me permite colocar, se eu quiser, um volume um pouco mais baixo, ou se eu quiser utilizar ele como boost. Por exemplo, depois da distorção, basta eu utilizar este controle sobressaindo ao volume do bypass, né? Ou seja, eu deixo esse volume mais alto, e aí na hora que eu acionar esse pedal, ele vai funcionar como um boost. Este controle aqui é o Sensivity, que corresponde, na verdade, ao Rate, que é a quantidade de compressão que a gente vai inserir no pedal, tá? Ou seja, ele é bem simples, ele só tem o volume final e a quantidade de compressão. Então, outros controles de compressão, que são importantes, eles já vêm pré-estabelecidos de fábrica. Como, por exemplo, o Threshold, ele está comprimido, a compressão máxima dele é de 36 decibéis. O ataque, o tempo de ataque dele é em 5 milissegundos, ou seja, é um ataque bem rápido. E o Release dele é relativamente longo, porque é de um segundo. Então, você vai tocar o sinal, ele vai imediatamente sofrer a compressão, e aí, em um segundo, ele vai voltar ao natural. A gente vai sentir isso aqui na prática. Isso faz com que o som dele fique bem instalado, quando você comprime bastante. Se você utilizar bastante Sensivity, você vai ver que o ataque vai vir na cara e depois ele solta. Isso é bem legal para a gente tocar uma guitarra mais funkeada, ou mesmo country, que você quer dar o destaque daquela nota tacada. Isso fica bem legal, tá? Este segundo carinha aqui, o Lemon Squeezer, ele possui outros comandos, cara. A função dele é totalmente diferente. Como é que ele funciona? Eu tenho aqui um volume, que é igual a este cara aqui, que é o volume final após a compressão. Aqui ele tem o Threshold, que eu posso controlar a partir de onde vai acontecer a compressão. Posso deixar, se eu zerar ele, a compressão vai ser bem sutil. Ele vai pegar só a pontinha da onda. Se eu quiser comprimir mais ali, a partir do momento em que ele comprime, basta aumentar o Threshold. E aqui eu tenho o Compressor Blend. Cara, que caramba é isso? É que este pedal trabalha com compressão paralela. Ou seja, o que é a compressão paralela? O próprio nome diz que paralelo é aquilo que caminha ao lado de um determinado sinal. Então, no caso aqui, ele mantém o sinal original e aí ele insere um sinal comprimido paralelamente. E aí eu posso controlar aqui a quantidade desse sinal comprimido que eu quero que apareça. Isso é muito legal porque ele deixa o sinal natural evidente. O sinal natural da guitarra vai continuar ali presente e evidente conforme eu vou misturando com o sinal comprimido. Dá uma cara um pouco mais natural para a compressão. Fica bem interessante também. Então, vamos começar com o Dyna. Eu vou zerar ele aqui. E agora a gente vai para a difícil tarefa de nivelar o sinal da guitarra Clean com a guitarra comprimida. É complicado de fazer isso, hein? Compressor é difícil. Vamos lá. Não está ouvindo nada que está zerado. Estou subindo o output dele. Olha só como ele esmaga bem. Esse compressor esmaga bem mesmo. Mais ou menos aqui. Vamos comparar. Isso aí. Ele está com o sensível zerado, ou seja, o ratio, a compressão é mínima. O ratio está quase um por um aqui. Mesmo assim, você sente que quando eu toco a nota, você sente aquele ataque da nota e um segundo depois ela solta. Quer ver? É bem sutil. Eu recomendo que você utilize fones para ficar mais fácil de você perceber isso. Então, olha só. Eu vou atacar a nota e aí perceba como um segundo depois ela volta ao normal. Dá uma leve achatada, né? Agora, vamos fazer a mesma coisa com o outro cara. Vamos nivelar o volume dele. Esse aqui é um pouquinho mais complicado ainda da gente nivelar, porque tem um blend aqui que muda tudo, tá? Então, vamos ligar ele. Não dá para ouvir nada. Vou abrir o volume também, não vai dar para ouvir nada. Bem baixinho. Vou subir um pouco do blend para a gente sentir. Isso aí. Perceba que aqui já é bem mais sutil. Até porque o meu threshold está quase zerado, então ele praticamente não está atuando. Aqui, no caso, esse Lemon Squeezer não tem nenhuma informação no manual a respeito dos parâmetros já pré-estabelecidos. Ou seja, eu não tenho nenhuma noção sobre a compressão mínima e a compressão máxima do threshold, né? O parâmetro do threshold. Eu não tenho nenhuma informação sobre o tempo de ataque nem sobre o release. Eu presumo que o ataque dele é próximo ao do Dyna, por exemplo, é também um ataque bem rápido. E o release dele, eu acredito que é menos de um segundo, porque ele já volta mais rápido do que esse cara aqui, né? Então, eu toco, eu sinto o ataque e ele já retorna bem mais rápido do que esse cara aqui. Vamos fazer o seguinte, ó. Já temos os dois comprimidos aqui. Agora a gente vai fazer o seguinte. Como aqui, no caso do Lemon, eu tive que subir um pouquinho a compressão para você poder ouvir, eu vou fazer a mesma coisa com ele aqui agora. A gente vai subir também um quarto de pontinho para a gente sentir aqui. Ó. Som clean. Compremei e vou subir a compressão dele aqui, o ratio, no caso. Olha só como ele já ataca. Você percebe que tem um ataque. Mas é claro que quando você não deixa o som rolar, fica mais difícil de você perceber, ó. Olha como ele volta em um segundo e ele volta ao normal. O som achata e volta logo após um segundo. Mas quando você está tocando o normal, você vai perceber só que ele vem com mais ataque. Arpejo. Ainda não está tão duro, porque a compressão dele aqui ainda está sutil, né? Vamos fazer a mesma coisa aqui agora, nesse outro cara. A gente vai subir aqui o threshold dele também. Opa. Vamos ligar ele primeiro para você sentir a variação. Ó. 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 Ele é mais sutil realmente. Eu vou ter que subir o blend aqui até a metade para tentar comparar a compressão que já vem no Dyna. Ó. Agora chegou no nível. Tem que descer um pouquinho o volume. Ó. Isso aí. Perceba, eu tive que botar o blend no meio E aqui abriu um quarto do Threshold Para equiparar a compressão que é deste cara aqui Ou seja, aqui ele já vem bem mais comprimido Se você quer uma compressão às vezes mais sutil De repente pode ser mais interessante um Lemon Squeezer Mas vamos lá, vamos continuar aqui A gente vai subir um pouquinho mais o sensível desse cara aqui Olha só como ele já vem Vou tocar, ele achata e um segundo depois ele volta Assim fica muito evidente a palhetada E é bonita a compressão do Dyna Eu acho lindo Vamos lá, vamos continuar aqui A gente vai subir o Threshold dele até a metade Ele ainda é um pouquinho mais fraco que o Dyna Em termos de compressão Mas não quer dizer que ele é pior O que eu quero dizer é que como ele é um blend Ele está misturando com o sinal limpo Você percebe a compressão de uma forma um pouco mais sutil E aí depende daquilo que você busca para o seu som na verdade Vamos subir um pouquinho mais o blend Até aqui Mais comprimido ainda Olha que legal Legal hein Muito legal Vamos subir Vamos fazer o seguinte Vamos subir um pouquinho o Dyna Mais um quarto de volta Aumentando ainda mais o leite dele Olha só Olha como ele achata absurdamente Você chega até a perceber um soco da palhetada Quando eu dou a palhetada E aí o que acontece Quando eu toco um riff como esse Ele fica muito evidente as palhetadas E achata tudo o resto Então dá muito destaque Para a parte percussiva da guitarra Muito legal Vamos ver se a gente chega no mesmo resultado aqui Com o Lemon Squeezer Olha Descer um pouquinho o volume dele Quando a gente sobe o blend Ele puxa mais o output também A compressão dele é bem mais sutil Eu vou subir o Threshold Vamos aumentar o nível A partir de onde ele começa a comprimir Olha que legal Igual Legal 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 Ele praticamente igualou Vou subir o blend até o final Sinal Sinal Bem comprimido Olha como ficou bem evidente a palhetada Olha como ficou bem evidente a palhetada Vou subir o Threshold Vou subir o Threshold também Agora vai ficar tudo espremido Agora vai ficar tudo espremido Olha Em menos de um segundo ele volta Então o release dele é mais rápido Do que o desse outro pedal aqui Vamos botar Vamos botar o Dyna no máximo agora Muito legal Agora sim Qual é o diagnóstico? Ao meu ver aqui Esse é um pedal que a compressão atua direto no sinal Então você vai sentir mais forte A sensação da compressão Esse aqui como é compressão paralela Ele sempre vai ter o sinal clean junto ali Por mais que você misture e coloque ele no máximo Você ainda vai ter uma sensação De um pouco mais natural o sinal Se for essa a sua intenção Excelente agora Se você quer um sinal realmente mais comprimido O Dyna na minha opinião Ele fica um pouco mais interessante Agora vale você pensar Como você vai utilizar o pedal de compressão Dentro do seu setup Se você vai utilizar antes do drive Se você vai utilizar depois do drive Qual vai ser a função dele Dentro do seu setup Por exemplo Se você pretende utilizar ele como boost Para volume Talvez seja interessante Você ter um sinal Que transpareça menos compressão Como é o caso do Lemon Squeezer E aí você pode utilizar ele depois do seu drive Aumentar o volume de saída Aqui Você vai ter um pedal de boost Diminui o blend Aumenta bem a saída E aí você tem praticamente um pedal de boost Sem muita alteração no sinal Que pode se satisfazer bem Eu particularmente não utilizo o compressor como boost Eu gosto do compressor antes do drive E aí eu utilizo ele um pouco mais sutil Claro se eu for utilizar num som clean Eu posso até aumentar um pouquinho mais O sensível Por exemplo Mas eu utilizo ele um pouco mais sutil E aí eu gosto dos harmônicos Que o compressor também excita os harmônicos E deixa o sinal um pouco mais quente Ele prepara o timbre da sua guitarra Para entrar na sua distorção Dessa forma você pode até utilizar Uma distorção um pouco crunch Que se você utilizar ela sem o compressor antes Ela vai ficar meio empaçocada Sabe aquele timbre que você tem que fazer força Para sair som Eu particularmente não gosto muito Eu gosto do crunch que já vem quente Então ele vem com brilho Vem com harmônico Então nesse caso Utilizar um compressor antes do drive Fica muito legal E aí você pode escolher aquele compressor Que te servir melhor E aí qual deles você vai adicionar no seu setup? Já escolheu? Deixa aqui nos comentários para mim E se você já tem um compressor Comenta aqui qual é o seu modelo Qual você gosta mais Se você utiliza antes Depois do drive Como é que você utiliza o compressor Dentro do seu setup? Comenta aí Que eu vou adorar saber Agora não esquece de deixar o like nesse vídeo Compartilhar no seu grupo de guitarristas favorito E eu te espero na semana que vem No próximo vídeo Um grande abraço E até a próxima E aí Oh, yeah!